A edição de número 83 do Balanço Geral nos bairros será na Praça da Feira no Jardim Curitiba 1, região noroeste de Goiânia. Os atendimentos ao público começam logo cedo, a partir das 8 horas da manhã. E para atender um dos maiores bairros da capital, várias atividades serão oferecidas, como teste de glicemia e aferição de pressão, serviço estético, orientação jurídica e, claro, muita diversão para a criançada. Quem participa da festa ainda concorre a vários prêmios. Os supermercados estaticos vão mudar a vida do ganhador com um ano de compras grátis. O Felizardo ainda leva para casa o presentão da construção da Irmão Soares, com vale-compras para materiais que dá para fazer aquela reforma tão sonhada. E ainda tem um caminhão recheado de prêmios da Novo Mundo para mobiliar a casa inteira. Festa tem que ter música boa. A banda de forrós a Bumba Beat já confirmou presença. E tem mais. Léo Matos e Marcel. Rivelino. Laísa e Larice. Vem pra cima de mim, fico sem reação, me torno sob missa dessa sua boca. E Uri. Vem logo se entregar, deixa de se esconder. Eu faço o que puder, não quero te perder. E Guilherme Tauma. Já era, já é uma volta no mundo, jeito dela. Então não se esqueça, a Festa da Cidadania é sábado, na Praça da Feira do Jardim Curitiba 1. Olha, tá imperdível sábado, viu? Tem dica tua também, né? Tem, tem dica agora, porque se você quer concorrer aos prêmios do Balanço Geral nos bairros deste sábado, preste atenção onde você tem que preencher os cupons, viu? Pegar e preencher os cupons. Os cupons estão disponíveis nos supermercados Tatico, do Portal Shopping, da Avenida T7, no Jardim América, na Rua do Comércio, em Campinas, e na Avenida Contorno, no centro. Tem Tatico também em Aparecida de Goiânia, na Rua 26C, Garavelo, e na Avenida Pedro Luiz Ribeiro, no setor Bela Morada. Tem cupons nas lojas Irmão Soares, da Avenida Pio 12, no setor Rodoviário, na Rua S5, do setor Bela Vista. Em Aparecida, você pode preencher cupom na loja da Avenida Independência, no setor Vilá de Garavelo. Já em Trindade, tem Irmão Soares, na Avenida Manuel Monteiro, Vila Pai Eterno. E tem cupons também nas lojas Novo Mundo, na Avenida 24 de Outubro, em Campinas, na Avenida Anhanguera, no centro, no Portal Shopping e no Passeio das Águas.